Olá, bem-vindos ao curso de Introdução ao Processamento em Linguagem Natural. Nesse primeiro módulo aqui, nós vamos cobrir os tópicos introdutórios, vamos falar sobre estudo computacional de linguagens, vamos falar de modelos que não são baseados em redes neurais. Vamos falar em modelos baseados em regras gramaticais e modelos probabilísticos. E, obviamente, nos próximos módulos, nós vamos começar a desenvolver os modelos baseados em redes neurais. Também nesse módulo, nós vamos mencionar em quatro partes bem curtinhas, diversos problemas básicos de processamento de linguagem natural para vocês já ir se habituando com os problemas que a gente vai tentar enfrentar e resolver através dos nossos métodos de processamento automático de aprendizado de máquina. Então, vamos falar primeiro sobre o estudo da linguagem. O estudo da linguagem, ele já vem desde muito tempo atrás, pelo menos desde a antiguidade clássica, os gregos já tratavam desse assunto. E diversos enfoques, muitos enfoques eram dependentes da linguagem. Então, para o grego era de um jeito, para o latim era do outro e para o sânscrito era da terceira forma. A partir daí, no século XIX, começou a ter uma visão unificadora de linguagem. Não da minha linguagem ou da sua linguagem, mas de linguagem como fenômeno do cérebro humano. Esse fulano que aparece aqui na foto é o Ferdinand de Saussure, um dos primeiros grandes linguistas do século XIX. E, a partir do século XX, começa o processamento computacional da linguagem, que é o tema desse nosso curso. Então, primeiro vamos falar sobre os elementos da língua. Existem várias partes, formas que interagem entre si para que caracterizam as línguas. Basicamente, a gente começa com a acústica, que estuda os sons, a produção da linguagem por meio sonoro e da voz. Aí, em seguida, a gente trata da prosódia, que é estudada pela área de fonologia, que estuda os ritmos da linguagem, que é a primeira coisa que um nenê aprende sobre linguagem quando ele está adquirindo linguagem. Depois disso, os sons começam a adquirir sentido. A menor partícula de som que tem algum sentido é chamada de fonema. Então, por exemplo, a palavra táxi aqui, nós temos cinco fonemas. Os fonemas se combinam entre si, formam as sílabas e as sílabas acabam formando palavras. E as palavras possuem morfologia. A gente consegue ver que tem diversas partes numa palavra. Então, por exemplo, na palavra infelizmente, em português, nós temos o prefixo in, nós temos o sufixo mente, que indica um advérbio, e tem o radical aí, que é feliz. E essa palavra aqui tem uma categoria morfossintática, a gente chama, é uma classe gramatical, que no caso aí é um advérbio. As palavras, por suas vezes, se combinam e se combinam de determinadas maneiras. Aqui nós temos uma apresentação gramatical da frase, o lugar inspira a apreensão, onde o lugar é um sintagma nominal, e inspira a apreensão aí é um sintagma verbal, que a gente chama, aprendeu na escola, chamar isso de objeto, desculpa, de predicado. E o objeto, na verdade, o sintagma verbal tem outras partes, ele tem um verbo, e esse verbo tem um objeto, que é a apreensão aí, que por acaso é um outro sintagma nominal. A gente vai ver isso mais pra frente. E aí, uma vez que a gente tem uma frase estruturada, a gente consegue atribuir significado. E quem estuda o significado das sentenças é a semântica. No caso aqui, nós temos o problema da semântica de uma única palavra, a semântica lexical, em que a palavra planta, um entende como se fosse uma fábrica, e outro entende como se fosse alguma espécie do reino vegetal. E tem outros fenômenos semânticos também, pra ver. E no final, nós temos aqui a pragmática, que é o uso da linguagem na prática. Como é que as pessoas acabam se comunicando na prática, como é que as formulações linguísticas, na prática, obedecem, sei lá, a hierarquia, você pode expressar raiva, você pode expressar respeito, uma série de coisas a partir da linguagem, então, o uso prático da linguagem. Nesse curso, a gente vai trabalhar só com a linguagem escrita. Então, nós vamos falar de palavras, sintagmas, semânticas, significados e usos. Basicamente, a gente vai pegar os textos que a gente vai pegar, é a linguagem sendo usada na prática. Muito bem, e pra cada um desses níveis, existem várias visões aqui. Eu tô mostrando pra vocês só uma visão da sintaxe, tá? Existe uma visão, que nós temos uma árvore com uma estrutura sintagmática, os constituintes da linguagem, que é uma formulação feita por Norm Schomsky a partir de 1957. E aqui, influenciou muito o estudo da linguagem. Mas, anterior a isso, já havia uma visão, pelo menos desde o século XII, da estrutura de dependências entre as palavras e uma sintaxe. Então, aqui nós temos uma apresentação moderna, em termos de árvore, de uma estrutura de dependência entre as palavras. E essa também é uma outra forma de representar, uma outra visão sobre a sintaxe. Nós vamos falar mais tarde. O importante notar é que toda essa estrutura, ela, na realidade, é não observável. Então, nós temos uma estrutura de árvore sintagmática, por constituintes, ou uma estrutura de dependências. Isso aqui é o que a gente chama de estrutura não observável. O que a gente observa mesmo é a sentença que está sendo apresentada aí. E também existem diversos métodos computacionais para lidar com o estudo da linguagem em diversos níveis. A gente vai, nesse primeiro módulo, falar dos métodos que não são baseados em modelos de redes neurais artificiais. Nós vamos falar, primeiro, em modelos baseados em regras, regras gramaticais e modelos probabilísticos. Este curso inteiro, então, esse primeiro módulo vai tratar de modelos não neurais de processamento de linguagem natural. E, a partir daí, nós vamos, num crescendo, apresentar os modelos neurais e a sua aplicação para o estudo da linguagem, o estudo computacional da linguagem. Nós vamos chegando cada vez mais, avançando na tecnologia, até falar no módulo 6 sobre redes profundas. Então, esse é o primeiro módulo, o primeiro curso de linguística computacional. O segundo curso de linguística computacional, o processamento de linguagem natural, vai mais a fundo nos modelos de deep learning. Então, a gente vai ver diversos modelos, seus problemas, como é que se usa, como é que se treina, etc., com muito mais detalhe nesse segundo curso. Então, vamos lá.